Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke, o Incendente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, família, mais um novo episódio aqui da nossa série de versões de um ninja em uma comp só, tá ligado? Eu vi que vocês estão curtindo bastante, família, eu tô trazendo aqui pro canal, beleza? E dessa vez, mano, as versões do ninja aqui em uma comp, rapaziada, é de um ninja bem absurdo, tá ligado? Que é o Kakuzo Online, né mano? Esse ninja dominou bastante aqui o meta, tá ligado? Então eu vou trazer aqui as três compizinhos com ele, Kakuzo Criação, o Kakuzo Online e o Kakuzo Normalzinho, tá ligado? Então se você gostou, mano, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vamos lá, trapinho, sem enrolação nenhuma, já vou apertar aqui, bem, beleza? Poxa, meu amor, isso falhou, né mano? Agora eu quero ir defendendo ali o Kizami, né? Kizami Bagni, Naruto Cornão e Adicionante Me Apovou, hein? Kakuzo Criação já ativou a Esotérica dele, começa com a secção dele, rapaziada. Ó, soltou aquela baforada dele, ó. Caraca, os dois conseguem soltar as baforadas dele, velho, olha que da hora, rapaziada. Meu amigo, o cara botou aqui, foi de pedra, né? Vai botar o Chakra também, escondida. Beleza. Que isso, os dois conseguem dar as duas baforadas, né, velho? Que da hora, hein? Vamos atacar duas vezes, né? Ó, ele dá uma Takesha pro outro Kakuzo, mano. Que da... pro Kakuzo Criação, tá ligado? O Kakuzo Zão Online. Meu amigo, que da hora, hein? Gostei dessa camp, família. Gostei demais dessa camp, bem diferenciada, tá ligado? Que isso, hein? E se um for derrotado, o Kakuzo Criação vai lá e consegue ressuscitar, né, a camp dele. Ó lá, ih, jogou, né? Tá na Disney, hein? Tá muito da Disney que o Xing Ling da direita. Ó lá, agora vem o Maru Fornão, né? Nossa, mano, que da hora. Gostei dessa camp pra caramba, velho. Ficou muito top mesmo. Ó lá, ó, preste atenção, rapaziada, ó. O que ele vai fazer aqui? Vamos aqui pra segunda rodada, né? Olha, tem esotérica do... Ih, o cara tá muito nadis, mano. Que Xing Ling é esse, velho? O cara tá comendo pastel de carne aqui, mano. Que merda é essa? Ó lá, ó. Foi o fogo, tá ligado? Ó, preste atenção aqui no Kakuzo Online aqui, ó. Ele vai dar o Tatakisha pro Kakuzo Criação, ó. Olha lá, preste atenção. Vai dar baforado. Nossa, amassou, velho. Meu amigo. Olha isso, ó. Persecção do... Caraca! Que da hora, velho. Amassou, tio. E como não, tropinha? Essa comp aqui... Quando chegar esse sistema, mano. Vai ser a primeira que eu vou fazer, tá ligado? Gostei demais, família. Sabe que o Kakuzo leva? É, com certeza, né, velho? Então vamos aqui pra mais outra compzinha aqui, tropinha. Gostei demais desse Kakuzão, mano. Vamos lá. Segunda comp. Ah, aí tá de brincadeira, né, velho? Aí tá de sacanagem com a nossa cara, hein, rapaziada. Ó quanto que o maluco vem, velho. A comp lá dos esquadrões do sapo, tá ligado? E os Kakuzo não quer nem saber. Vai amassagerar, moleque. Olha lá, ó. Pensei que isso ia dar baforada. Cadê o outro Kakuzo? Nem soltou, velho. Vai puxar o chakra, né? Ele vai interromper ali o... Acho que é o Nagato sapo ali, né? Ó lá, vocês viram que ele vai dar ataque extra, hein, mano? Ele vai atacar duas vezes aqui o Kakuzo, ó. Tá com a primeira, tá com a segunda. Olha que da hora, mano. Que isso, tio? Aí depois vai ser as duas baforadas do Kakuzão online. Ó lá, ó. Trau, depois Trau, moleque. Olha que top. Até o outro Kakuzo não me persegue, velho. Olha lá, ó. Que isso? Os três perseguem, rapaziada. Ih, da hora, hein, velho. Olha lá, o Nagato atacou aqui. O Nagato sapo, né? Tá de brincadeira. Tem sentido pra trazer esses ninjas aqui pra gente, né, mano? Aí tá de brincadeira, meu amigo. Vamos ver o que o maluco vai fazer aí. Nossa, o tacona de sapo lá. Olha, soltou, olha, soltou outro Kakuzolão. Ih, já era, ó. O Kakuzolão, né? Kakuzolão, essa foi boa, hein? Então vamos aqui pra mais outro tacopzinho aqui, família. Dessa vez o maluco tá com os alvos da Edo. O Sand me apogou. O Killer B lá, né, mano? Killer B Rapper. Também o Lama das Trevas, hein? Soltou aqui o Kakuzo Criação. Vai dar as baforadas, né? Olha lá, olha que da hora, mano. Os dois conseguem soltar a baforada, tá ligado? Diminuindo a Defesa e Resistência. Eita, mas esses abos, né? Vocês já estão ligados que o ninja é absurdo, hein, mano? Esses abos aqui, ele é muito bom mesmo. Olha aqui o Lama das Trevas, né? Bate aqui no Kakuzo, beleza. Vai atacar duas vezes, né? O Kakuzo Criação, o Kakuzo Online, que dá um ataque como este, né? Pra que dá a Katsuki. Agora ele vem as baforadas, hein, mano? O cara tá com 60 de Chakra. Então o danuzinho vai machucar mais ou menos, né? Se ele tivesse com 100, o dano ia ser brabíssimo, moleque. O que furou? Agora vem a peixeira dos alvos, hein? Sendo que esses alvos já tá absoluto demais, troca. Quem não viu a gameplayzinha dele, assiste depois lá no canal, mano. Análise completa, tá ligado? O que é que ele faz, mano? Junte os fragmentos, porque os ninjas aí do Tensei tão vindo daquele... Olha lá, amassou, velho. Olha isso, família. Olha que absurdo esses abos, ó. Isso aí é louco. Depois eu vou ver se eu trago as versões aqui dos abos, né? No próximo vídeo aí, mais futuramente. Vamos aqui pra próxima rodada, né? E ressuscitou de novo, né, velho? Aí foi troll, tá ligado? Olha lá o Felipe Dançarino. É que é chefe. Ressuscitou ali o Dano das Trevas, né? Olha lá, ele soltou o do Kakuzo, rapaziada, ó. Olha que da hora, mano. Nossa, mano, que comp é essa, meu amigo? Olha isso, rapaziada. Que gameplay avançada, velho. Não, aqui merece muito like, rapaziada. Se você não deixou o like ainda, é porque tá moscando, né, velho? Compartilhe com seus amigos também, família. Eu sei que muita gente aqui assiste o canal, mas não é inscrito, beleza? Então confere se você tá inscrito aqui no canal, mano. Ativa o sininho, tá ligado? Vou perder os conteúdos em Naruto Online. Ano que vem aqui, 2022, mano. Vai ter conteúdo topzera pra vocês, beleza? Então se você não é inscrito, mano. Não quer perder aqui os vídeos novos, tá ligado? Se inscreve aí, rapaziada. Deixa a força que for o nosso Asking Vingador, beleza? Vamos bater a meta de 10k, mano. Será que a gente consegue, mano? Todo mundo com a ajuda de vocês, tá ligado? Enquanto isso, o Zabu tá passando a peixeira ali e ressuscitando a comp, né, mano? Olha que da hora. Que isso, hein? Agora essa Tsunade vai botar pra mamar. E GG, hein, rapaziada? E bom, família, acabou que o vídeo, né, velho? Gostei demais. É uma das comps aqui que quando esse sistema chegar, vai ser o ninja que eu vou fazer, tá ligado? Então se você gostou, mano, desse a versão aqui do Kakuzo na regação no geral, então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Falou, falo, até mais tropinha. Falou! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON